Música Presidente da República preocupa o ato do membro do Serviço Secreto, NB, alegadamente, tirou o zovem ida e ira, cova lima. Ligado ao caso do membro do Serviço Secreto, NB é suspeitado o tirou o zovem ida e ira, cova lima, se festado o russo vai diretor SNI ato ao explicação do público quando vai serviço SNI no NB, povo, beleza entende, no labeletauque. Presidente da República ato no preocupação e aeroporto internacional presidente Nicolau Lobato, sexta semana, afoi em fila Rússia e Portugal nos Estados Unidos da América. Então, senhor diretor nacional SNI, mas tem que foar a explicação do país, SNI ato serviço ia ser nifatinho. Lá serviço ia livre, lá salo patrulha, lá os bairros, né, bairro, né, bairro, né, bairro, né, bairro, né, serviço, né, nifatinho. Isso nem acontece, nem infração ida grave. Diretor nacional SNI, sem foar a explicação do público e do governo da presidente. a nessa foi em Dadao, a aurona, elemento psíquico, os rossos, os senhores filipinos que iriam à prisão, né, desacredita, instituições legais iriam arrailar. Há-lo e tamo, hein. Dadao, né, vítima, Há-lo-rela tratamento e o Hospital Nacional Guido Valadares, no caso refere-se a um processo de identificação na investigação. Batista Romário, Dr. Jimenez, Jemen.